Boa noite. O Jornal da Record começa com a polêmica sobre o menor que assumiu a autoria do disparo do sinalizador que matou um torcedor boliviano durante o jogo do Corinthians na semana passada. Hoje ele prestou depoimento em Guarulhos, na Grande São Paulo, e foi liberado. Doze torcedores do Corinthians continuam presos na Bolívia. O rapaz de 17 anos chegou à vara da infância e juventude de Guarulhos, acompanhado da mãe e do advogado. O depoimento durou pouco mais de duas horas. Ele assumiu ter sido o autor do disparo do sinalizador que matou um jovem boliviano de 14 anos durante o jogo entre Corinthians e San José na semana passada. Em depoimento, o menor disse que o sinalizador disparou sem querer quando ele tentava acendê-lo. O torcedor tinha comprado seis artefatos parecidos que acabaram ficando numa mochila abandonada na arquibancada depois que o sinalizador foi disparado. O torcedor disse ainda que só não se entregou na hora a pedido da própria torcida. Depois do depoimento, ele saiu de cabeça baixa e sem falar com a imprensa. Com a confissão do menor, os doze torcedores que estão presos na Bolívia podem ser liberados. Já enviei a fotografia dele colorida e certamente, após o confronto da fotografia dele com a imagem que eles têm trabalhada pela televisão, certamente não restará mais nenhuma dúvida que ele é o autor do disparo do sinalizador. Por causa da morte do torcedor boliviano, a torcida corintiana está proibida de entrar nos estádios nas próximas partidas pela Copa Libertadores. Além disso, as revistas de torcedores durante os jogos no Campeonato Paulista estão mais rigorosas. Ontem, em Bragança Paulista, os ônibus concorintianos foram parados logo na entrada da cidade. Os policiais procuravam qualquer tipo de material proibido, mesmo o rigor na porta do estádio. Tem que ser necessário para se ter segurança e todo mundo se divertir com tranquilidade. A gente realmente reforçou os procedimentos para que o pessoal ficasse mais atento. Já dentro do estádio, faixas e cartazes anunciavam o luto pela morte do jovem bolivian. A punição do Corinthians pelo episódio na Bolívia parece ter sossegado um pouco a torcida alvinegra. Pelo menos aqui em Bragança Paulista não houve fogos de artifício. O único ruído que se escutou aqui durante os 90 minutos de jogo foi de uma animada batucada. No Rio de Janeiro, bandidos usam um site de relacionamento para controlar o tráfico em áreas que ainda não foram pacificadas. E segundo a polícia, eles estariam organizando pela internet ações contra as novas UPPs. A música faz apologia ao crime organizado no Morro do Chapadão, em Costa Barros, zona oeste do Rio. É nessa região que os bandidos devem procurar refúgio. A suspeita é de que traficantes estariam se organizando para tentar impedir o plano da Secretaria de Segurança Pública de implantar mais uma UPP na cidade. O Complexo da Maré, o maior conjunto de comunidades do Rio, faz parte do plano de criar um cinturão de segurança para a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Essa região deve ser a próxima a receber uma unidade de polícia pacificadora, o que pode ter provocado uma reação dos traficantes pela internet. Fotos publicadas em um site de relacionamento mostram que eles podem estar se preparando para as ações policiais. Eles ostentam armas, como fuzis e pistolas, usam roupas de guerra e desafiam a polícia. Numa das fotos, as inscrições com ameaças aos policiais da UPP. Os bandidos ainda usam a internet para aumentar o grupo. Numa foto, a frase, vem pro meu mundo. Em um dos comentários, um deles se diz interessado em fazer parte da quadrilha e afirmam, se a página for tirada do ar, eles criam outra. As imagens foram analisadas por este especialista em direito criminal. Ele ficou impressionado com a forma como as fotos e os comentários são publicados. Postar essas fotos com armas de alto poder de fogo, alto poder de destruição, sem dúvida, é crime. E as pessoas que fazem comentários, elogiando, enaltecendo essa conduta também, podem responder criminalmente. Seja por apologia ao crime ou ao fato criminoso, incitação ao crime e numa vertente mais grave, até por associação ao tráfico ou formação de quadrilha armada. A polícia vai agora tentar identificar as pessoas que aparecem nas imagens e nas conversas no site de relacionamento. A polícia investiga a morte de um travesti num bairro nobre de São Paulo. Ele caiu da janela do segundo andar depois de se envolver numa briga. Com a cabeça enfaixada e sangrando, o dono do apartamento, José Roberto Garcia de Almeida, de 44 anos, foi socorrido pelo corpo de bombeiros. Segundo a polícia, ele mora sozinho neste prédio em um bairro nobre de São Paulo. Ele teria passado a noite com um travesti que foi encontrado morto no térreo por volta das oito e meia da manhã, depois de cair do segundo andar. Os gritos da briga e o barulho dos tiros foram ouvidos pela vizinhança. Eu fiquei com medo de alguma bala perdida vir ao meu lado, né? Camila mora em frente ao prédio onde aconteceu o crime. Ela e a família ficaram assustadas com a gritaria. Nós escutamos ele gritando, ah, você chamaram o policial, mas uma voz assim, pessoa que não estava fora de si. A vizinha diz que não foi a primeira vez que escutou briga no apartamento. A polícia ainda não sabe o que motivou a discussão dentro do apartamento. Testemunhas disseram que ouviram pelo menos seis tiros. De acordo com um delegado que investiga o caso, a vítima teria se escondido dentro do banheiro para fugir dos disparos. O apartamento estava revirado, com manchas de sangue, marcas de tiros na porta do banheiro e drogas. A perícia só chegou ao local dez horas depois da queda do travesti. A arma que está registrada no nome do dono do apartamento foi apreendida pela polícia. A enfermeira que estava foragida, suspeita de envolvimento na morte de pacientes em Curitiba, se entregou hoje à polícia. A enfermeira Laís da Rosa Groff chegou à delegacia no meio da tarde. Ela teve a prisão temporária decretada e foi levada ao centro de triagem, onde ficará presa, junto com a doutora Virginia Soares Souza e outros dois médicos. Só hoje, mais de 30 pessoas foram ouvidas na delegacia. Entre elas, esta mulher que perdeu a irmã. Ela internou com falta de ar e com três dias ela veio a falecer sem achar a causa do problema. Pela primeira vez, diretores e advogados do hospital quebraram o silêncio em defesa à instituição. Segundo eles, houve abuso policial nas investigações e, por isso, os advogados vão entrar na justiça, pedindo o afastamento da delegada responsável pelo caso. Também disseram que houve erro na investigação porque um dos seis pacientes dados como mortos pela polícia e que teria motivado a prisão da médica, continua internado. A defesa da médica pediu acesso ao material bruto colhido pela polícia durante a investigação. Em Brasília, o ministro da Saúde disse que as mortes precisam ser esclarecidas. Tem que ser punido veementemente qualquer responsável sobre a situação. Médicos e enfermeiros do Hospital Evangelico se manifestaram em apoio ao hospital neste domingo. Quase 500 pessoas deram um abraço simbólico no prédio. Trezentas famílias tiveram que deixar um terreno particular após uma reintegração de posse em Manaus. As casas foram destruídas e uma pessoa foi presa. O motorista de um carro forte perdeu o controle da direção e tombou o veículo numa rua movimentada em São Paulo. Dois seguranças ficaram feridos e tiveram que ser resgatados. O acidente causou congestionamento na região. Policiais do Paraná recapturaram mais de 30 presos que fugiram do Distrito Policial de Londrina ontem à noite. 29 ainda são procurados. Eles escaparam com a ajuda de outros bandidos que invadiram o local e renderam os policiais de plantão. Um filhote de Tamanduá Bandeira apareceu bastante assustado perto de uma avenida em Belém. A polícia foi chamada e usou uma rede para capturar o animal. O Tamanduá foi levado a um instituto de pesquisas onde passou por exames. Um homem foi espancado até a morte por quatro homens e uma mulher em Porto Alegre. As câmeras de segurança gravaram a agressão. Nas imagens, cinco pessoas correm atrás do morador de rua em frente ao mercado público, um dos cartões postais de Porto Alegre. O grupo dá socos e pontapés na vítima. O homem tenta se levantar e é mais uma vez espancado. Ele cai desacordado no chão. Nesse momento, um dos agressores pega um pedaço grande de pedra e acerta o homem. O quinteto foge e a polícia chega logo depois. Volnei Sírio de Souza, de 52 anos, morreu no local. A agressão foi flagrada por esta câmera de monitoramento da Guarda Municipal. A polícia espera identificar os suspeitos através das imagens e descobrir o motivo da violência. Apenas um deles foi detido. Antônio Carlos Moraes, de 50 anos, se apresentou à polícia e confessou ter dado alguns golpes na vítima. Ele disse que o morador de rua teria tentado roubá-lo. Ele está sendo autuado por ter contribuído na condição de partícipe para a morte dessa vítima. O fato de ele ter sido assaltado não tem nenhuma relação com a prisão em si. Este estudante, que passava pelo local, diz que assistiu toda a agressão. Não fui eu, não fui eu. Eu não fiz nada. Ele dizia isso. Mesmo ele dizendo que não tinha sido ele, que não tinha feito nada, continuaram agredindo. Em Blumenau, três homens chegam a pé a um posto de combustível. Eles rendem os clientes que estão em dois carros, os funcionários, que anunciam o assalto. As vítimas são levadas para dentro da loja de conveniência e são obrigadas a ajudar os bandidos. Elas carregam o cofre e colocam no carro de um dos clientes. Na fuga, os criminosos trocaram de carro e bateram o veículo. Os três assaltantes foram presos. A nova regra que obriga motoboys a usar um kit de segurança fez crescer o movimento nas lojas de equipamentos. Eles também enfrentam filas na hora de tirar a nova carteira de habilitação. Pronto para rodar sem medo da fiscalização. José terminou no ano passado o curso obrigatório e comprou tudo o que a moto precisa ter, de acordo com a lei. Valeu, estou suave, tranquilo. Nesta loja de peças, a procura pelos equipamentos de segurança cresceu 80% este mês. Alguns fabricantes estão até demorando a entregar as encomendas. Na semana passada eu não tinha ainda aquele protetor de pernas, que é o mata cachorro. A resolução do Conselho Nacional de Trânsito determinou que os profissionais devem passar por um curso de qualificação de 30 horas e usar equipamentos como colete reflexivo, antena contra linhas de pipas e protetor de pernas. O kit completo custa entre 300 e 400 reais. O DETRAN de cada estado decide quando começa a aplicar a multa, que pode passar de 190 reais. Muitos motoboys ainda não se adaptaram. O salário que eu estou recebendo geralmente é só para pagar a continha, para manter a moto. Com os equipamentos instalados e o curso concluído, falta só tirar a carteira de motofretista e passar a motocicleta por uma vistoria de emplacamento. Mas em São Paulo, essa última etapa pode virar um sufoco. No Departamento de Transportes Públicos da Prefeitura, motoboys tentam pegar o documento e a espera é longa. Ivan chegou às 7 da manhã e 5 horas depois acabou deixando para outro dia. É constrangedor, a gente quer fazer as coisas corretas e o próprio governo não ajuda a gente, né? A Prefeitura de São Paulo informou que desde o começo do mês aumentou o número de funcionários e também o horário de atendimento para enfrentar o crescimento da procura. Olha, faz um ano que Gabriela Nishimura, de 14 anos, morreu ao cair de um brinquedo do Hopi Hari, um parque de diversões do interior de São Paulo. Os pais da jovem que moram no Japão ainda esperam por justiça, com mostra o correspondente André Tau. A família vive na província de Shizuoka, região central do Japão, há 20 anos. Gabriela nasceu aqui. No ano passado, foi para o Brasil de férias e se tornou vítima de um acidente no parque Hopi Hari, em Vinhedo, no interior de São Paulo. Aos 14 anos, ela morreu depois de cair do brinquedo conhecido como Torre Eiffel. As investigações apontaram uma série de falhas. A cadeira em que Gabriela se sentou deveria estar interditada por problemas técnicos. A trava se soltou e a adolescente caiu de uma altura de 30 metros. Os pais só voltaram ao Japão dois meses depois do acidente e receberam apoio dos amigos e até do governo. Eu fiquei surpresa. Na escola, as crianças já tinham feito várias homenagens, os professores, a comunidade. Eu fiquei assim, chocada, porque eu não tive isso no Brasil. Um ano depois do acidente, o quarto da Gabriela Yukari está assim, intacto. A família deixa ainda na parede os pôsteres da animação japonesa que ela tanto gostava. Aqui, os ursinhos de pelúcia que ela colecionava. E até a escrivania continua da mesma forma que a menina deixou antes de ir para o Brasil. Até o celular dela está aqui. Nesse quarto, todos os dias, a mãe da Gabriela tem de volta as melhores lembranças da filha. Aqui, eu consigo ver, consigo lembrar as coisas boas dentro da minha casa. Às vezes, as pessoas me perguntam, ah, mas você não se sente mal dentro dessa casa? Eu me sinto muito bem, porque as melhores lembranças da minha vida foi dentro desse quarto, foi dentro dessa casa com a minha filha. Eu não posso querer apagar isso. Aqui no Japão, a família Nishimura tenta retomar a vida, mas de longe acompanha o processo criminal contra os acusados pela morte da filha. Doze pessoas, inclusive o presidente do parque, foram indiciadas por homicídio culposo. Nenhuma delas foi julgada ainda. Se fosse um caso semelhante no Japão, na sua opinião, essas pessoas já estariam presas? Com certeza, estariam presas e o parque, quer dizer, o parque, eu acho que nem existiria mais. A blogueira cubana Ioannis Sanches deixou o Brasil hoje depois de uma semana no país. No Rio de Janeiro, onde ficou dois dias, ela não foi hostilizada. Ioannis Sanches terminou a viagem ao Rio de Janeiro conhecendo a Lagoa Rodrigo de Freitas. Na capital fluminense, o tempo foi dedicado ao turismo. Na praia de Copacabana, uma caminhada no calçadão. No bondinho do Pão de Açúcar, a dissidente cubana apreciou a vista privilegiada da cidade. Os dias no Rio foram uma trégua às diversas manifestações que ela enfrentou desde que chegou ao Brasil. Numa delas, Ioannis foi impedida de divulgar o livro De Cuba com Carinho. Cinco capitais em uma semana. A blogueira cubana ouviu protestos e também recebeu apoio nas ruas. Ioannis Sanches identificou no povo brasileiro características que gostaria de ver em Cuba. Liberdade e esperança. Ioannis vê com bons olhos o anúncio de um novo nome para suceder a família Castro em Cuba. Mas alerta, Miguel Dias Canel é um homem fiel ao Partido Comunista. Mesmo assim, a blogueira acredita que a mudança de mentalidade do povo cubano poderá provocar avanços sociais. E o Ioannis Sanches seguiu para a Europa, onde irá visitar mais nove países. Obrigado, Brasil. Obrigado, Rio. Obrigado, colegas. Na Austrália, moradores de uma casa em Sydney tiveram uma surpresa. Eles encontraram um carro dentro da piscina. O motorista perdeu o controle do veículo, destruiu a cerca e foi parar dentro d'água. O resgate usou um guindaste para retirar o carro da piscina. Ninguém ficou ferido. O jovem de 17 anos, que dirigia o veículo, disse que invadiu o quintal porque se distraiu. Ele vai responder por imprudência ao volante. O Papa Bento XVI aprovou a mudança na lei para antecipar a data do conclave que vai escolher o novo líder da Igreja Católica. Há três dias do fim do pontificado de Bento XVI, mais denúncias contra um cardeal abalam o Vaticano. Famoso por criticar os homossexuais, o principal cardeal do Reino Unido havia pedido para deixar o cargo de arcebispo de Edimburgo no mês que vem, quando completará 75 anos. Mas hoje, o Vaticano anunciou que o Papa aceitou a demissão de Kate O'Brien com efeito imediato. O jornal The Observer revelou no fim de semana que o cardeal teria mantido relações impróprias com seminaristas nos anos 80. O'Brien seria o único representante do Reino Unido no conclave. Também hoje, Bento XVI concluiu outra medida que afeta a eleição do próximo Papa. Alterou a lei, eliminando a espera mínima de 15 dias após a renúncia para o início do conclave. Assim, se todos os cardeais estiverem presentes, a reunião pode começar em 11 de março. Além disso, o Papa se reuniu com os três cardeais que investigaram no ano passado o vazamento de documentos confidenciais da Igreja, no episódio conhecido como Vatilix. O inquérito, que resultou na prisão do mordomo de Bento XVI, deu origem a uma denúncia de 300 páginas entregue ao Papa. Segundo a imprensa italiana, ela descreve casos de sexo, corrupção e chantagem na cúpula católica. Hoje, Bento XVI decidiu que a denúncia só será revelada ao próximo pontífice. Mas os cardeais e investigadores podem passar informações aos seus colegas antes que eles escolham o novo líder. Há três dias de renunciar, Bento XVI continua desenhando o cenário no qual será eleito seu sucessor. Eleições indefinidas na Itália. Os primeiros resultados indicam que nenhum partido conseguiu maioria absoluta na Câmara ou no Senado. A coalizão de centro-esquerda tem uma pequena vantagem. A centro-direita de Silvio Berlusconi está em segundo lugar. As eleições gerais ocorrem em meio à crise financeira da Itália, a terceira maior economia da Europa. Raul Castro foi reeleito para mais um mandato de cinco anos como presidente de Cuba, mas anunciou que este será o último. Miguel Dias Canel foi nomeado vice-presidente. A sessão da Assembleia Nacional foi marcada pela presença de Fidel Castro. O presidente russo, Vladimir Putin, assinou uma lei que proíbe o fumo em locais públicos. A partir de junho, o cigarro será banido dos prédios do governo, transportes públicos e instituições de ensino. Depois de um ano, a proibição deve se estender para bares e restaurantes. Cerca de 40% da população russa é fumante. A guerra na Síria. Rebeldes derrubaram um helicóptero do governo perto de Alepo, a maior cidade do país e local dos combates mais sangrentos dos últimos dois anos. As imagens registradas por um cinegrafista amador mostram o momento em que a aeronave é atingida pela artilharia dos rebeldes. Enquanto o helicóptero pega fogo e começa a cair, eles comemoram o ataque. A ofensiva ocorreu nas proximidades de um aeroporto militar das forças de Bachar Al-Assad, cercado há semanas pelos rebeldes. Aqui no Brasil, a cidade de Cubatão, na Baixada Santista, no estado de São Paulo, continua em estado de emergência. Mais de mil pessoas estão desabrigadas por causa das fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias. As ruas ainda estão tomadas pela lama e há muito entulho por toda a parte. Em cada montanha dessas, o que sobrou das casas. Fogão, geladeira, tudo, tudo que de casa está tudo aí. Já foi retirado o equivalente a 70 caminhões de lixo. Dona Maria observava o trabalho da retroescavadeira. Muita tristeza, até a gente reconstruir tudo de novo. Todo esse estrago foi provocado pela chuva de sexta-feira, que fez o rio Cubatão transbordar. Essa imagem mostra o desespero de um pai, que colocou os filhos dentro da geladeira para evitar que eles se afogassem. Aqui por essa marca, dá para se ter uma ideia da altura que a água chegou. Eu tenho 1,70m, está pouco acima de mim, mais ou menos 1,80m de altura. E essa é a parte mais alta. Ali na parte mais baixa, os moradores dizem que só dava para ver o telhado das casas. As casas ficaram todas encobertas pela água e os moradores foram resgatados de helicóptero. Esse sobrado foi o refúgio dos vizinhos. 2,50 pessoas ficaram aí, mais ou menos. Tem muita roupa aí de muita gente, as coisas das pessoas que puderam recolher, está tudo lá em cima. 1.400 pessoas estão desalojadas. Muitas foram abrigadas provisoriamente no ginásio da cidade. As aulas em 60 escolas e creches do município foram suspensas. Ainda há o risco de faltar água na cidade, porque uma das estações de tratamento ficou completamente destruída. A prefeitura decretou o estado de emergência, até porque a chuva deve continuar nos próximos dias. Nós temos vários casos de edificações que estão condenadas. Nós temos vários casos de edificações que provavelmente permitirão o retorno das suas famílias. No litoral norte de São Paulo, mais devastação. Estradas ficaram destruídas e uma ponte caiu. O Jornal da Record vai mostrar agora o caso de um posto de gasolina de São Paulo que já foi assaltado, sabe quanto? Mais de 100 vezes. Parece brincadeira, né? Além da dificuldade de contratar funcionários, claro, ficam com medo, né? Os donos do posto já desistiram de dar queixa na polícia. As câmeras de segurança não intimidam. Os criminosos já nem se dão ao trabalho de esconder o rosto. Aqui, eles invadem o escritório do posto de gasolina com pistolas e até uma submetralhadora. Nos últimos três anos, foram mais de 100 assaltos ao posto que fica na zona norte de São Paulo. Apesar dos boletins de ocorrência lotarem a mesa, nem todos os roubos estão registrados aí. Acaba sendo motivo de chacota, às vezes. Às vezes, chega mais uma vez, duas, três horas, fica lá esperando e não dá em nada. A gerente garante que chama, mas a polícia... Eles nem aparecem. Os trabalhadores que já jogaram a toalha e não esperam nada das autoridades são mais um exemplo da sensação de insegurança e desamparo de quem mora na maior cidade do país. As imagens identificam os bandidos claramente, mas segundo a direção do posto, nunca foram analisadas pela polícia. As perdas em dinheiro, cheques e produtos somam mais de 150 mil reais. O prejuízo não é o único problema. Com tantos assaltos, é difícil manter os funcionários. Os frentistas costumam ficar no máximo dois, três meses. É que os ataques estão cada vez mais violentos. Se tem pouco dinheiro no bolso, eles correm risco de levar coronhada, tapa na cara e até ameaça de tiro. O funcionário que aparece nas imagens de Boné, desistiu do emprego na loja de conveniência depois do 12º assalto. Muitas vezes aceitam o emprego, entram, começam a trabalhar no primeiro assalto, que perdem as contas e não querem trabalhar mais. Não há turno mais arriscado do que outro. Seu Ailton conta que os bandidos vêm de manhã, de tarde. Não tem horas, 5 horas da manhã. Arrumaram 5 horas da manhã esse dia, hein? Procurada pela reportagem, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que vai apurar se há falha no trabalho da polícia. O número de homicídios dolosos que, aqueles em que há intenção de matar, cresceu em São Paulo, em janeiro, na comparação com o mesmo período do ano passado. O aumento dos casos de mortes intencionais foi de mais de 16% em janeiro, na capital paulista. Foram registrados 98 crimes contra 84 no mesmo período de 2012. Já em comparação a dezembro, houve queda, já que foram registrados 156 homicídios. Os casos de estupro aumentaram. Saltaram de 218 em janeiro do ano passado para 269. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. A Comissão da Verdade, que investiga as violações aos direitos humanos cometidas durante a ditadura, disse hoje em Brasília que já identificou dezenas de agentes da repressão. Eles foram militares das Forças Armadas e policiais que atuaram no regime militar. Outros suspeitos vão ser ouvidos. Um incêndio atingiu cinco apartamentos de um prédio em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. As imagens são de um cinegrafista amador. As causas do incidente ainda são investigadas. Ninguém ficou ferido. Também no Rio, um taxista foi atacado a mordidas por um assaltante. O bandido queria roubar o aparelho de GPS do veículo, mas foi imobilizado pelo motorista e preso pela polícia. Um robô criado por um jovem estudante brasileiro pode ganhar o mundo. O robô será apresentado no próximo mês, num evento em São Paulo. O melhor projeto vai participar de uma feira de tecnologia nos Estados Unidos. Railon chega a passar 16 horas por dia trabalhando na oficina da escola. e por puro prazer. Minha namorada que fala bastante. Eu fico voando, só pensando em como eu vou resolver certos problemas. Ela quer que eu fique ligado na situação. O adolescente de 16 anos está no terceiro ano técnico de mecatrônica. Uma combinação de mecânica, informática e eletrônica. Um jovem com ideias de gênio. O aluno vem com novas propostas, ideias, formas de soluções de problemas antigos, problemas novos. Estava marcada uma confraternização de fim de ano entre o pai de Railon e os sete irmãos. Mas um tio do rapaz ficou muito doente. Foi a impossibilidade de reunir toda a família que fez surgir a ideia do robô. O DroidNet anda para todos os lados e ainda leva imagem e som através da internet. Basta se conectar e ter um teclado em mãos, não importa a distância. Se fosse em Hollywood, este robô poderia ser comparado a um avatar. No filme, graças à tecnologia, um deficiente físico volta a andar e vive uma aventura no outro planeta. Fora da ficção, Railon sonha transformar a vida das pessoas. Eu tive contato com médicos e eles me afirmaram que um equipamento desse faria, num hospital, uma melhora considerável no estado de saúde do paciente que ele está usando. A festa do Oscar surpreendeu neste ano. Até Michelle Obama apareceu para anunciar um prêmio. E entre os destaques, uma novata ganhou uma das estatuetas mais importantes da noite. Não foi fácil chegar ao cobiçado Oscar, também com um vestido tão farto. Mas Jennifer Lawrence, de 22 anos, estava radiante. Tão cedo na carreira e já tem um Oscar de melhor atriz. Para Daniel Deleuze, foi o terceiro. Um recorde, este ano no papel de Abraham Lincoln. Sempre vai fazer. As Aventuras de Pi fechou a noite com a maior coleção. Quatro estatuetas, incluindo a de melhor diretor para Ang Lee. Anne Hathaway confirmou as expectativas e venceu como melhor atriz coadjuvante pelo papel em Os Miseráveis. Christoph Waltz levou também como coadjuvante pela interpretação em Jungle Livre. Argo, o longa sobre o resgate de diplomatas americanos no Irã, em 79, ficou com três prêmios. Entre eles, o de melhor filme do ano. Surpresa mesmo foi a pessoa escolhida para anunciar o prêmio. Ao vivo, da Casa Branca, a primeira dama parecia estar na festa. De cinza prateado, não deixou nada a desejar ao glamour da noite. Mas os iranianos acharam demais. E com um truque, a agência de notícias cobriu os ombros e o decote de Michel. A presença da primeira dama na festa do Oscar complementa o conteúdo político do vencedor. Argo foi proibido no Irã, mas está circulando no país em cópias pirateadas. O filme enaltece o trabalho de um agente da CIA, mas também conta que os Estados Unidos derrubaram o governo democrático do Irã nos anos 50, provocando uma revolta no país, que resultou no atual regime dos ayatollahs. O avanço da dengue no Brasil, o Ministério da Saúde, anunciou hoje um aumento de 190% nos casos da doença nos primeiros 47 dias do ano, comparado com o mesmo período do ano passado. Em janeiro e fevereiro, já foram mais de 200 mil casos em todo o país. O perigo pode estar dentro de casa, em um simples vaso de flores, num pneu velho ou até na piscina. Lugares aparentemente inofensivos que podem esconder as larvas do mosquito da dengue. Um estudo do Ministério da Saúde mostrou que na região sudeste, por exemplo, seis em cada dez casas tinham focos do mosquito. Em oito estados do país, o aumento de casos preocupa as autoridades. Só este ano, 205 mil pessoas já foram infectadas, quase três vezes mais do que no mesmo período do ano passado. Nessa época de chuva e calor, que contribui para o crescimento do mosquito, a presença da dengue-4, relativamente nova no Brasil, fez acender um alerta. Nós estamos no começo do período de maior transmissão epidêmica da dengue, ou seja, agir agora é fundamental para evitar novos casos. Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são responsáveis por 85% dos casos de dengue no país. Mato Grosso do Sul é o estado que teve a maior quantidade de mortos pela doença, 14. Na capital, Campo Grande, até mesmo os militares da Força Aérea estão indo às casas ajudar no controle da epidemia. Mas apesar da grande quantidade de casos da doença, o número de mortes caiu em 20% em todo o país. Em Belo Horizonte, os órgãos de saúde estão em alerta. Este ano foram registrados 606 casos de dengue, 21 a mais do que em todo o ano passado. Os hospitais da capital e até da região metropolitana estão lotados. Aqui os pacientes esperam mais de 8 horas por um médico. Isso porque o número de atendimentos triplicou por causa do surto da doença. Goiás já teve, neste começo de ano, mais de 33 mil casos de dengue. 17 mil só em Goiânia. E 9 pessoas morreram na capital. Um pelotão do exército foi treinado para combater a dengue. Hoje, cada um dos 90 soldados recebeu uma bolsa com o kit de agente de saúde. Eles estão nas ruas ou em postos médicos equipados com tendas do exército. Essa epidemia ainda deve se alastrar para os próximos 60 dias. Então, a gente acredita que daqui a 60 dias, no máximo, a gente já vai ter a diminuição do número de casos. Esta semana será bastante chuvosa nas regiões sudeste e centro-oeste do país. E uma massa de ar seco deixa o tempo bom no Rio Grande do Sul. As imagens de satélite mostram uma frente fria em direção a São Paulo. Amanhã, esse novo sistema volta a causar intensos temporais na região. O litoral e a grande São Paulo serão as áreas mais atingidas, com risco de deslizamentos. Também chove forte nos outros estados do sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. Dia chuvoso entre Paraná e Santa Catarina. Nas áreas amarelas, o tempo fica bom. As áreas mais escuras serão as mais atingidas pela chuva nesta semana. No interior do nordeste, em parte do Rio Grande do Sul, o tempo seco predomina. Em São Paulo, antes da chuva, faz calor de 31 graus. Em Curitiba, dia chuvoso. E a máxima é de 25. 24 pacientes feridos no incêndio na boate de Santa Maria continuam internados em hospitais de Porto Alegre e Santa Maria. O sofrimento das vítimas de queimaduras poderia ser amenizado se o Brasil tivesse a tradição do transplante de pele. Pois é, mas o preconceito e a desinformação deixam os bancos de pele quase sempre vazios. Isso sem falar na falta de investimento em novas tecnologias. O transporte de jovens queimados em Santa Maria para Porto Alegre foi um momento crítico. A equipe de médicos monitorava pacientes de alto risco. Ao chegarem ao hospital, uma nova batalha pela vida. A falta de pele para transplante. Fomos conhecer um dos três bancos de tecidos do país. Daqui do Hospital das Clínicas de São Paulo, saiu boa parte da pele doada às vítimas do incêndio. O refrigerador com material para pesquisa está cheio. Já neste outro, onde fica o estoque para transplantes, não há nada. Essa aqui é uma amostra de pele que foi doada. A cor é diferente porque passa por todo um processo de descontaminação. E olha só a espessura, como é fininha a camada doada que vai ser usada para transplante. Nesse caso aqui, não, porque essa pele está contaminada. Só por isso que eu estou pegando aqui nesse material, que vai ser usado agora para pesquisa. Ao contrário de outros órgãos, o transplante de pele é pouco feito no Brasil. Nem todos os médicos de hospitais estão preparados para a captação. Mas é o preconceito das famílias de possíveis doadores o maior obstáculo. 70% dos doadores recusam-se a doar a pele porque elas têm medo. Elas imaginam que o indivíduo vai ficar todo deformado, que no enterro e no velório o indivíduo vai estar todo exposto, em carne viva. E não é isso que acontece. A pele para transplante é retirada de partes do corpo que não ficam expostas. São lâminas muito finas que os médicos tiram das costas, das coxas, do lado interno dos braços. As pequenas faixas são enviadas então para tratamento, antes de seguirem para os bancos de pele. Quando a gente pensa no transplante de pele, a gente não está pensando em estética. Pode até ser que esse transplante de pele gere uma cicatriz melhor depois. Mas o que a gente está dizendo aqui é a necessidade dessa pele para cobrir a ferida e impedir que esse doente infeccione. Hoje o tratamento é feito com enxerto de pele da própria pessoa. Há também a pele sintética, mas o material é importado e muito caro. A solução pode estar na descoberta desta dermatologista da Universidade de Campinas, interior de São Paulo. Ela conseguiu reproduzir a pele humana em laboratório. A técnica usa a pele do próprio paciente, um pedacinho de um centímetro, para retirar as células e multiplicá-las em laboratório. Depois de 15 dias, elas estão prontas para serem aplicadas nas queimaduras. A cobertura é como um gel, que não deixa cicatriz e nem tem risco de rejeição. Em dois meses, uma fina camada de pele nova já está formada. O trabalho desenvolvido pela doutora Beatriz Puzzi aqui na Unicamp é pioneiro no mundo. Já foi publicado em revistas internacionais de ciência e até premiado, mas ainda não está disponível. Isso por causa da burocracia e da falta de investimento. Nessa hora, a gente se frustra, né? Mas, por outro lado, quando você vê a coisa toda funcionando e que vai dar certo, aí é bom. É o que faz continuar existindo, né? E tentar poder ajudar as pessoas, realmente, numa hora dessas. A Receita Federal liberou hoje os programas para a declaração do Imposto de Renda de Pessoas Físicas. São esperadas 26 milhões de declarações. Já estão disponíveis na página da Receita na internet o programa para o preenchimento da declaração e o programa para a transmissão das informações. O prazo de entrega começa no dia 1º de março e termina em 30 de abril. Paga imposto quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 24.556,00. E não se enquadra em nenhuma outra condição de obrigatoriedade. O limite anual de dedução por dependente chegou a quase R$ 2.000,00. As despesas com educação passaram para mais de R$ 3.000,00. Já as despesas médicas não têm limite para restituição. No portal R7 você pode tirar dúvidas sobre o imposto de renda. Acesse r7.com. O governo arrecadou R$ 116 bilhões em impostos em janeiro. É um recorde histórico para o mês. O imposto de renda das empresas e a Previdência Social foram os tributos que mais contribuíram para o resultado. Dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas olha só essa história. Tripulantes de um iate ancorado em Fortaleza foram alvo de assaltantes durante a madrugada de hoje. Só em dinheiro foram levados cerca de R$ 5.000,00, né Janine? Pois é, mas o mais surpreendente é que uma outra quadrilha invadiu a embarcação no meio do assalto. O iate saiu de Santos com destino ao Caribe e atracou em Fortaleza por conta de problemas mecânicos. Era quase uma hora da manhã quando seis homens chegaram em um pequeno barco. Eles renderam as pessoas que estavam a bordo e anunciaram o assalto. Foi um tipo de um arrastão, né? Eles levavam alimentos, talheres, pratos, tudo que achavam que tivesse interessante. Celular foram todos. Como se não bastasse o primeiro susto, a tripulação teve uma nova surpresa. Pouco depois do início da ação dos criminosos, outro grupo com cinco homens fortemente armados chegou a nado e invadiu a embarcação por esta escada. Houve muita discussão e depois da divisão do roubo, eles fugiram. O iate foi levado para um local seguro, onde foi iniciada a investigação. No Brasil e no mundo, a profissão de bombeiro aparece como a mais confiável. É, a série especial dessa semana acompanha a rotina destes homens em ação. Os nossos repórteres fizeram plantão em quartéis e viveram ao lado dos soldados as surpresas e os desafios de cada chamado de urgência, mas também a satisfação dos salvamentos. Hoje, a repórter Cleisla Garcia conta histórias de resgates bem sucedidos e mostra como funciona um atendimento, desde o pedido de ajuda até a chegada do socorro. O risco que desafia o equilíbrio no alto do viaduto Balança no cabo de aço Ameaça em chamas Estado de alerta na cidade que se alaga de repente e deixa moradores iliados A água cobre e arrasta carros com seus motoristas dentro A vida por um fio Se alguém corre risco, algum telefone vai tocar por aqui O mais comum é todos chamarem ao mesmo tempo Corpo de bombeiros emergência Está passando mal na rua Mas ela está deitada lá na pista Pegando fogo em queijo Uma vítima de mal súbito Todo telefone de emergência, 193, quem ligar da região metropolitana, vai cair Casos mais urgentes são atendidos por um médico de plantão Até hoje, o que foi que mais te marcou desse trabalho? Foi, acho que uma tentativa de suicídio Uma senhora que estava num lugar que a gente não sabia onde era Ela estava ligando no telefone público A gente ficou mais ou menos uma hora e vinte com ela no telefone Até conseguir achar o telefone, o telefone público, o endereço E a viatura conseguir chegar Na hora que ela estava parando de falar já, parou de falar O bombeiro pegou o telefone e falou Doutora, chegamos Pode ficar tranquila que a gente chegou Foi muito bom Isso foi muito legal Em relação ao público, boa tarde A voz da cidade que se direciona à central Preparada para ouvir todo tipo de reclamação Por isso, pelo menos um policial a cada plantão É designado só para passar informações Fazer encaminhamentos para as mais variadas áreas Das chamadas que chegam até aqui 90% delas não são atribuição do corpo de bombeiros E para atender bem Quem realmente precisa A ordem é priorizar as emergências Aqueles casos que vão virar ocorrências no corpo de bombeiros Aí vai começar uma nova etapa Talvez a mais difícil delas Enfrentar a metrópole e todos os desafios que ela impõe Para quem tem pressa Alerta no quartel As equipes não perdem tempo Difícil acompanhar Ajeitam a roupa dos equipamentos de segurança A caminho da ocorrência Os motoristas tentam abrir caminho Nem sempre é simples Mas os bombeiros têm pressa Muito carro na frente Os carros tentam dar passagem E esse é um dos principais obstáculos Que os bombeiros enfrentam Numa cidade como São Paulo Vai pegar ali No final de semana Um único grupamento Chega a receber centenas de chamadas E fazer mais de 30 atendimentos 30 ocorrências A maioria Resgates A vítimas de acidentes E atropelamentos Acidente grave na Marginal Tietê em São Paulo Dois caminhões se chocam E ficam atravessados na pista O impacto foi tão grande Que a cabine fica completamente destruída Tá bom Não, tá preso embaixo Tem que tirar as pernas Tá preso embaixo Um dos motoristas Está preso às ferragens Enquanto um dos policiais Prepara o material para o socorro Essa outra policial Com cuidado Apoia a vítima O motorista está gravemente ferido Mas ainda está consciente Tem cortes pelo corpo Braços e pulsos Com fraturas expostas As pernas estão presas As pernas estão presas nas ferragens Tá liberado Só um pouquinho de calma agora Espera um pouquinho Deixa eu ver as pernas dele aqui Espera aí Os cuidados agora São com a coluna Espera aí Espera, espera Alguém na cabeça A cabeça aqui Assume alguém a cabeça Vai Vai Puxa O ferido é levado para o resgate E vai seguir para o hospital Missão cumprida para alívio dos bombeiros O Cabo Roberto foi um dos que participaram da operação Ajudando a livrar o motorista das ferragens É tirar a pessoa daquela agulha que ela está sofrendo E tirar ela da agulha não tem coisa melhor Aí dá uma sensação de alívio Tanto para ela como para a gente Para a gente a sensação não tem coisa melhor Antes de ir embora Os homens do batalhão Ainda costumam limpar a rodovia Para evitar outros acidentes Deixam o caminho livre e em segurança Para quem ainda vai passar por aqui Num outro bairro da cidade Mais um alerta Moradores da região Avisam que um senhor acaba de ter um infarto Ele sofreu uma parada cardíaca E está inconsciente A equipe se reveza para reanimar a vítima Depois de muitas tentativas O coração volta a bater Não são raros casos assim Onde socorristas Tem de ressuscitar a vítima O coração que tinha parado de bater Uma rotina para os bombeiros Neste acidente A rapidez foi fundamental Para salvar um policial militar Que capotou o carro A caminho do litoral paulista Eles prestaram os primeiros socorros à vítima Com o acidente O homem sofreu traumatismo craniano Com cuidado Os bombeiros levam o policial de maca Até o helicóptero De onde seguiu Para o hospital Aqui o homem estendido no meio da rua É um pedestre que acaba de ser atropelado por uma moto Numa das principais avenidas de São Paulo São várias fraturas nos braços e nas pernas Algumas expostas A equipe das motocicletas dos bombeiros Chega antes E já presta o socorro Em situações assim Qualquer erro Pode comprometer os movimentos da coluna Além dos homens em serviço A soldado Sandra Ela estava de folga Passou por aqui E viu o acidente Então não pensou duas vezes Para se juntar aos colegas de trabalho Dedicação Mesmo na hora do descanso Uma alerta constante Bombeiro Costuma ser bombeiro Até fora do plantão Para isso Precisam estar sempre preparados Para qualquer tipo de socorro Agilidade no corpo No percurso Operações delicadas E cheias de risco Exigem coordenação No trabalho de equipe E muita tranquilidade E concentração Para auxiliar Quem se deparou com o perigo E sentiu a vida ameaçada Tem que ser só correndo Não pode ser devagar Porque um segundo perdido na rua É um segundo para a vida lá Quem está no grupo do dia Ou mesmo fora da escala Tem a responsabilidade da profissão Mais que soldados Um batalhão pronto para servir Heróis reais da cidade De carne e osso Morridos pela vocação O Jornal da Record De hoje termina aqui As reportagens dessa edição Você encontra agora no portal R7 Outras informações No Fala Brasil Às 8h40 da manhã Uma boa noite a você Boa noite Até amanhã Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto